olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 190 esse ponto ele é múltiplo de 10 mais um então primeiramente eu faço 10 mais 10 mais 10 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha então eu vou fazer uma carreira aqui de base tá uma correntinha e vou fazer um ponto baixo para cada correntinha ok até o final então feita que a carreira de base tá vou fazer uma correntinha vou virar é que vou fazer a primeira carreira tá uma correntinha é uma correntinha um ponto baixo no mesmo lugar aqui no seguinte um ponto baixo 123 correntinhas popular 123 aqui na quarta um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto uma duas três correntinhas pulo 123 aqui na quarta um ponto baixo no seguinte dois no seguinte três agora é só repetir três correntinhas pulo 123 aqui na quarta um ponto alto um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto uma duas três correntinhas pulo 123 aqui na quarta eu faço meus três pontos baixos tá bom esse ponto da mesma forma que eu começo eu termino ok então aqui vou fazer uma correntinha aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas aqui no meio do ponto ver eu vou fazer um leque um ponto alto aqui dois três quatro quatro cinco pontos altos cinco pontos altos uma duas três quatro correntinhas eu pulo um ponto baixo bem aqui no seguinte passo um ponto baixo então agora é só repetir quatro correntinhas aqui no ponto ver meu leque de cinco pontos altos aí eu faço quatro correntinhas e um ponto baixo aqui no segundo ponto baixo ok carreira 3 uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas vou virar aqui no primeiro ponto alto fazer um ponto baixo aqui no seguinte 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 correntinhas e aqui eu vou repetir um ponto baixo para cada ponto alto aqui do leque ok depois eu faço sete correntinha e vou repetir novamente e aqui para terminar uma duas três correntinhas duas lançadas e aqui no ponto baixo eu faço um ponto alto duplo ok assim tá agora eu vou fazer a carreira número 4 3 3 correntinhas viro aqui nesse mesmo lugar um ponto alto uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo eu vou pular um por vir aqui no seguinte um ponto baixo 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 ficando assim com três pontos baixos três correntinhas agora eu vou trabalhar aqui ó nessa argolinha tá então vou contar aqui 123 aqui na quarta eu faço aqui um ponto alto duas correntinhas e novamente nesse mesmo lugar um ponto alto uma duas três correntinhas então aqui eu vou repetir novamente por um ponto baixo no seguinte um ponto baixo 2 e 3 uma duas três correntinhas aqui eu vou pular 123 aqui na quarta eu faço novamente meu ponto um ponto v de um ponto alto duas correntinha e um ponto alto e assim que eu vou seguir fazendo tá eu terminei com três correntinhas dois pontos altos no mesmo lugar na quarta correntinha tá então aqui eu vou fazer a carreira uma duas três quatro cinco a carreira número 5 tá então aqui uma duas três correntinhas correntinhas viram aqui nesse mesmo lugar aqui nesse mesmo lugar um ponto alto novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar uma duas três quatro correntinhas então aqui vou pular um ponto baixo ouvir aqui no seguinte e faço um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas aqui no ponto v eu vou fazer um leque aqui tá um ponto alto 2 3 4 e 5 agora só repetir uma duas três quatro correntinhas e aqui ó pula um ponto baixo no seguinte um ponto baixo e assim eu vou até terminar carreira 6 uma correntinha viram aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas vem aqui no leque e vou repetir os pontos baixos um ponto baixo baixo para cada ponto alto aqui do leque tá aí eu vou repetir sete correntinhas e no leque eu faço novamente o ponto baixo ok então agora é só repetir a primeira carreira essa primeira carreira ok então aqui eu faço uma correntinha viram aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo eu faço um ponto baixo uma duas três correntinhas então aqui ó eu conto 123 aqui na quarta correntinha eu faço ponto b um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar uma duas três correntinha eu pulo aqui um ponto baixo vem aqui no seguinte e faço um ponto baixo 2 e 3 então agora é só repetir ok se você gostou já deixa um joinha e até a próxima obrigada beijo tchau